Para bloquear o chat, tem que apertar, segurar a tecla do Alt e o F4, que ele bloqueia o chat. Tá certo. Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Viu? Como é? Me ensina aí a pró. Clica no chat. Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. Alt, 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 F4. churrasco, geral se abraçando, caralho, gelinho, pá, sonzão na rua, funk tocando, e geral como? É, 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 tomando com corona, porra, já, aí vai ser muito... ó, 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 ó. É o Osmo envolvente que é inconsciente, e pra tá presente nos concertos da gente, toma vacina e vem sorridente, eu falei assim pra ela, eu falei assim pra ela. Confiar no Butantan e na vacinação Confiar no Butantan e na vacinação